Tem uma empresa aí no Brasil, aí você fala, não, eu quero ser transferido para os Estados Unidos. Aí você é transferido para a mesma empresa aqui, para trabalhar na mesma função, fazendo a mesma coisa, e aí eles te dão o visto L1, que é para você trabalhar temporariamente aqui ou permanentemente, depois de um tempo, né? Primeiro você ganha aí uns dois, três anos, cumprir os requisitos da empresa, aí eles te dão o Green Card, que é a residência permanente para você. E aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Viver na América, o melhor conteúdo para quem quer morar, para quem quer saber como é que é a vida nos Estados Unidos. Olha aí, estou aqui do lado do mar, numa praia, em Boca Raton, trazendo aquele conteúdo para vocês de valor, de qualidade. Olha que mar bonito, cara, que mar verde, solzão hoje, está lindo, e nós estamos aqui sempre trazendo valor para você que está aí no conforto da sua casa, e um dia quer estar aqui nesse lugar, também vivendo essa mesma situação, essa mesma vida que eu estou vivendo. E nesse vídeo eu quero falar para vocês quais os tipos de vistos americano que tem os mais comuns, e qual mais ou menos o provável que é para você, para o seu perfil. Então eu vou falar alguns dos mais comuns, e aí você me fala nos comentários qual que é o que você vai querer, certo? Então fica aí que vai ser importante, você que ainda não tem o visto, você que está no processo, está começando o seu planejamento, é importante você ter sempre uma pessoa ou a empresa que já sabe, que já lida com isso, para te ajudar na caminhada. Porque se você for fazer sozinho, você vai errar, você vai perder tempo e dinheiro. Então eu estou indicando aqui para vocês a Visa Advisor, que é a assessoria de visto, que eu sempre indico para os meus inscritos, e eles são muito profissionais, tem um escritório repleto de tecnologia, de pessoas, e tem uma prova social de muitas pessoas que já foram aprovadas através deles. Índice de aprovação altíssimo, visto de turista, de estudante e de trabalho é com eles. Aqui embaixo na descrição vai ficar o link para você entrar e falar direto com o consultor. E eles têm a assessoria Turbo, que é visto de turista com até 60 dias na mão, certo? Faça com a Visa Advisor, que vocês não vão se arrepender, porque eu indico só quem eu conheço e quem eu confio. Então vamos lá, gente. Deixa um curtir também, que é importante, que esse vídeo vai te ajudar. E se inscreva no canal para a gente estar sempre junto e receber as notificações quando sair novo vídeo. Bom, a gente tem dois tipos de vistos americanos para você que sonha em morar aqui nos Estados Unidos, certo? Primeiro, o visto de não imigrante e o visto de imigrante. O que é o de não imigrante? Eu acho que você vai confundir muita coisa, né? Mas calma que eu vou te explicar detalhe por detalhe. O visto de não imigrante é aquele que vai ser solicitado para a pessoa que vai vir em caráter temporário. Ou seja, você vai vir para passar um tempo para curtir, para passear, para conhecer. Ó, o carinha ali vai entrar no mar agora, vai dar uma pescada. Então, se você for vir curtir a Disney aqui, curtir os parques de Orlando, curtir as praias de Miami aqui, provavelmente vai ser o visto de não imigrante. E o visto de imigrante, Geraldo? Para quem pretende residir no país aqui nos Estados Unidos, permanentemente, ou seja, para sempre, é o visto de residente, o visto de imigrante. E aí nós vamos ver depois quais são os vistos que você pode solicitar para ter esse visto. Primeiro, o visto de turismo ou negócios, que é um dos vistos mais comuns que você pode solicitar. É fácil, rápido, simples e é um dos vistos mais baratos. Mas qual que é a diferença de turismo ou negócio? É praticamente a mesma coisa, é o mesmo visto. Você pode fazer qualquer uma dessas finalidades se você quiser. Mas o negócio não é para trabalhar, nem para ganhar dinheiro. É para você participar de uma feira, para você vir aqui fechar um negócio, assinar um contrato. Aí você vai tirar esse B1 ou B2. Mas o mais comum é o vistão turistão mesmo, que te dá direito de ficar aqui por seis meses nos Estados Unidos, de forma legal. Ah, Geraldo, mas eu quero ir morar. Eu posso ir com o visto de turista? Não, morar não. Pode entrar com o visto de turista. Mas depois de um tempo, antes dos seis meses, você pode estender esse visto, você pode mudar ele para estudante, você pode fazer alguma coisa, você tem que fazer. Porque se você permanecer com ele aqui, você vai ficar fora de status, ilegal. E aí você vai fechar muitas portas na sua vida. Então, com a Visa Advisor, você consegue esse visto de turista em até 60 dias. Porque eles têm assessoria turbo, que é rápida. Então, clica aqui embaixo na descrição e fale com eles, que eles vão agilizar para você. Meu Deus, que quentura! Como está quente hoje aqui, gente? Ó, agora para atravessar a rua, tem que apertar aqui, ó. Passar aqui, daqui a pouco vai ficar disponível para nós. E nós vamos passar, tá vendo? Aqui em Boca Raton. Então, galera, o visto de turismo, você pode ficar aqui de boa, passear, conhecer, visitar, ir para Orlando, Miami. Entrou aqui, pode ir para outro estado. Desde que você não possa trabalhar, porque não permite trabalhar o visto de turismo. E o de estudante? O visto de estudante é um visto específico para estudar. Ou você pode fazer o inglês mesmo, o curso de inglês normal. Estudar, eu quero aprender inglês. Ou você pode fazer um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação. Agora, o visto de estudante, ele também fala que não pode trabalhar, você não pode exercer atividade remunerativa. E você pode ficar enquanto você estiver estudando. Estamos falando aí de um ano, dois anos, quatro, seis, depende. Você que vai escolher a quantidade de tempo que você quer estudar. Tem programas de curso aí que vai de dois meses a seis anos. Só que aí, você pode ficar estendendo, você pode ficar mudando, aumentando o período de estudo. Chegando aqui, você com o visto de estudante. Você tem direito a uma carteira de motorista do estado. Nossa, eu vou entrar aqui com o trem estar quente demais, gente. Você está doido. Pegar o ar no máximo aqui. Credo, mano, que calor, estou suando tudo. Então, o visto de estudante, você pode estudar aqui, ficar legalmente no país enquanto você estiver estudando. E aí, depois que você estiver estudando, você tem a possibilidade de mudar o seu status, o seu visto, para visto de trabalho. Você pode aplicar o seu visto de estudante, né? Enquanto você estiver estudando legal, lembrando que você não pode perder o status, que se você não ir na escola, se você ficar matando aula, você perde o seu status. E aí, você acabou. Ou tem que ir embora, ou tem que fazer alguma coisa. Mas você pode aplicar. Enquanto você estiver estudando, você aplica para o visto de trabalho, que é o que nós vamos falar. Que aí, se você for aprovado, tanto pelo EB3 ou pelo EB2NW, você tem o direito de trabalhar aqui nos Estados Unidos. Outra coisa, o visto de trabalho, que é um visto bastante falado aí, que muita gente tem a possibilidade de opção de tirar. Que é o EB2NW, que é o visto de habilidades especiais. E o EB3, que é um visto de trabalho. Ou tem o EB4 também. E o EB5, que é um visto também de trabalho. Cada visto tem sua especialidade, né? Tem o visto E2, que é aquele visto para quem tem passaporte europeu. Tem aquele visto H1B, que é um visto temporário de trabalho. Que você trabalha sazonal, um ano, seis meses. Tem o H2A e o H2B também, que é um visto de trabalho sazonal e temporário. Que muitas pessoas optam por eles. Tem o visto P, que é o visto para atletas e entretenimento. Pessoa que vem para cá para participar de Olimpíadas. Ou pessoas que vêm para cá para disputar um campeonato. Por exemplo, a Copa América, Copa do Mundo. Você tem a opção de vir com esse tipo de visto aí. Que é o visto de atleta, o visto P. Aí, os jornalistas que vêm cobrir esse evento têm direito do visto I. Que é o visto de jornalista para cobrir aquele evento. Ficar 30 dias no país a trabalho. E aí, eles vêm com esse tipo de visto específico. Aí, tem o visto R, que é aquele visto religioso. Que a pessoa vem para cá com uma igreja. A igreja patrocina esse visto deles. E eles vêm para ser líder. Ou pastor. Ou algum tipo de liderança. É mais, como se diz? Mais à frente da igreja. Ah, eu posso ser tocar bateria? Tocar violão? Não. Segundo o Ludo Gardini, não pode. Tem que ser uma liderança. Ou pastor. Ou presidente da igreja. Ou alguma coisa assim. Mas é só evangélica? Não. Qualquer religião. Católica. Umbanda. Enfim. Qualquer tipo de religião. É líder religioso. Aí, você tem a possibilidade de aplicar para esse visto R. Para você vir morar legalmente aqui nos Estados Unidos. E aí, futuramente, você ganha o Green Card. Agora, tem o visto L1. Que não é muito falado. Mas é para aqueles executivos. Gerentes, né? Que é transferido para uma filial. Por exemplo. Vou tomar só uma água aqui. Tem uma empresa aí no Brasil. Vamos supor... Vamos supor que... Só um exemplo. Tem uma Google aí no Brasil, né? Aí, você trabalha na Google como gerente ali. Comercial ou gerente de alguma coisa. Aí, você fala. Não. Eu quero ser transferido para os Estados Unidos. Aí, você é transferido para a mesma empresa aqui. Para trabalhar na mesma função. Fazendo a mesma coisa. E aí, eles te dão o visto L1. Que é para você trabalhar temporariamente aqui. Ou permanentemente. Depois de um tempo, né? Primeiro, você ganha aí uns 2, 3 anos de trabalho. Para ser provado. E for provado. Cumpriu os requisitos da empresa. Aí, eles te dão o Green Card. Que é a residência permanente. Para você trabalhar e morar legalmente aqui no país, nos Estados Unidos. E o visto U. Que é um visto, assim... Que muita gente aproveita dele. Que é uma possibilidade. Que é um visto para estrangeiros vítimas de crime em solo americano. Ou seja, você sofreu um assalto aqui. A mão armada. E ficou traumatizado. Olha aí, ó. Ou você sofreu um acidente de trânsito. Na qual um americano te bateu, te agrediu. Você tem a possibilidade de entrar com o Visa U. Que é um visto de vítima de crime. Imigrante que sofreu crime aqui. Ou talvez você veio casado aqui com seu esposo. E ele tem documento americano. Ele tem Green Card. E aí você foi maltratada. Você apanhou dele. Você sofreu hematomas. Foi agredida. Você tem a possibilidade de entrar com o Visa U. E esse Visa U vai te dar o Green Card. Por você ter sofrido crimes aqui dentro dos Estados Unidos. Assim, tem outros tipos de vistos. Outros meios. Mas o mais comum é turismo, estudante ou trabalho. E o seu? Qual que é? Vai do seu perfil. Vai da condição financeira que você tem pra investir. A gente sabe que o de turista é mais barato. Qualquer pessoa consegue lá na entrevista pagar 10, 160. Por pessoa eu acho que é uns 900 e poucos reais. Se for aprovado, pronto. Você tá livre e liberado pra entrar aqui nos Estados Unidos. O de estudante você tem que provar um valor a mais, entendeu? Que eu creio que aí é mais de 30 mil reais que você tem que provar que tem. Ou precisa de um sponsor. E o Visa de Trabalho você tem que investir mais ou menos aí de 80 a 100 mil reais nele. Já não é qualquer pessoa que tem essa possibilidade de investir. Mas fala comigo aí. Qual que é o melhor visto? Qual que é o visto que você encaixa nele? Pra eu saber. E comenta aqui que eu vou ler o seu comentário. E no mais, se inscreve no canal pra todo dia tá tendo novos vídeos. notificações novas aí. Pra que você possa sempre tá informado, beleza? No mais, tamo junto. Fica na próxima aí. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.